Ela sofreu bullying em lojas de roupa, trabalho e transporte público. Teve bulimia e anorexia e já ouviu muito preconceito revestido de preocupação com a sua saúde e bem-estar. Cláudia Rocha é classificada como obesa mórbida de acordo com o índice de massa corporal. Hoje ela é blogueira e combate a gordofobia e recebe muitos ataques nas redes sociais. Livro dos Espíritos, a parte terceira sobre as leis morais. Todas as leis morais se encaixam na questão do acolhimento às pessoas. Não perca essas e outras histórias do Mundo Maior Repórter sobre marcas do preconceito. É dia 13 de junho, às 6h30 da tarde, aqui na TV Mundo Maior. Legenda Adriana Zanotto